Boa noite a todos. Boa noite, vereadora Ana, vereadores. Boa noite ao pessoal da SOS, Ivete, Edson. Obrigada pela presença de vocês, mais que merecido. A gente que conhece o trabalho de vocês há tanto tempo, tantos anos, acompanha. E só para lembrar, antes que eu esqueça de falar, há 20 anos esse ano da SOS. Nós vamos ter um jantar no dia 20 de outubro. Quem puder comprar convite para colaborar, está extremamente barato, está R$ 75,00, com bebida, com comida, sobremesa. Fazer o merchan aqui, porque eles merecem, eles precisam, para iniciar a obra sob o terreno concedido agora pela prefeitura. E parabéns para a Fátima. Frequento o Luiz Sérgio praticamente desde adolescente. Minha mãe teve muito lá também, fazendo um trabalho voluntário, um trabalho lindo que vocês fazem, sempre fizeram. Então, é muito merecido. Até para as pessoas entenderem essa questão de concessão de terrenos, quanto tempo isso tem que levar, tem que estar sob a concessão de vocês para valer a pena fazer uma construção. Nós estamos nessa discussão sobre a construção da Câmara, uma concessão de terreno para a Câmara dos Vereadores. Você me concede uma parte nesse termo? O projeto entrou na casa na semana passada e está ainda tramitando em algumas comissões. E o projeto veio e vai ser modificado por essa casa, como já disse o vereador Marquinho Ferraz. Agora, o que não dá para admitir às vezes é as pessoas comprarem tudo aquilo que elas veem no Facebook. Por quê? Porque a Câmara terá uma concessão de 50 anos. Está aqui no projeto. 50 anos. E veio com o paráfago segundo, o paráfago segundo, inciso segundo também, veio falando de um prazo para construção. Esse prazo não vai ser. Por quê? Porque nós já conversamos com Marcos Ferraz, com Paulinho Palmeiras e outros vereadores, com alguns vereadores, com a Flávia Bittari e outros vereadores, achando também que não é o momento. Agora, está tramitando esse projeto, vereadora? Está tramitando. Enquanto não colocar em votação, pode ser modificado como será modificado. Então, será modificado por cinco ou dez anos. Agora, o importante é, e isso eu acho que outros vereadores também, em conversa, tiveram a mesma ciência, que é importante a Câmara ter uma nova sede. Quem vai construir? Talvez não seja esse presidente ou qualquer outro presidente, mas, talvez, quando melhorar a economia do município, do município e do Estado e do país, talvez alguém construa. Mas é importante que nós tenhamos a concessão desse terreno, para que amanhã ou depois, com a melhora da economia, um presidente pode construir essa nova Câmara. É isso daí. Não sei por que outras pessoas... Criou um tumulto tão grande nas redes sociais, algumas pessoas mandando informações, e eu disse, vem aqui na casa, que eu coloco o termo técnico. Por que não vai ser em outros tempos? Porque tem um corpo técnico que nós fazemos o PPA para quatro anos. Nós fazemos quatro, cinco anos. Então, não está sendo só para essa legislatura, nós estamos tentando colocar para outra legislatura também. Então, tem todo um lado econômico e administrativo, que são os próprios funcionários efetivados da Câmara que faz esse processo, não é só apenas o presidente. Então, vereadora, gostaria de deixar claro e agradecer pela parte apresentada. Obrigado. Eu queria complementar, Nil, esse prédio hoje é um prédio pertencente à Câmara. Ele pode muito bem ser cedido depois para um outro imóvel que hoje a Prefeitura paga aluguel, como o Fórum, por exemplo. Nós estávamos conversando sobre isso, não é, Paulinho? Conselho, uma parte, vereadora. De fato, vereador Nil, eu queria cumprimentá-lo, que esse desejo de tentar um terreno para o Poder Legislativo não vem do senhor, não. Isso são de muitos presidentes lá de trás que vêm tentando e não conseguiam junto com o Poder Executivo. Acho que também o momento não é para a construção, como já dissemos. Mas fato é que, se vossa excelência conquistou, conseguiu convencer o Poder Executivo a conceder essa área como os membros ali de instituições e associações conseguiram a área para poder construir, vitória é de vossa excelência. com relação à concessão da área. Mas é bom, então, deixar bem claro, porque, só para ter um exemplo, o município gasta, acho, mais ou menos uns 50 mil só com o aluguel do Fórum. Esse prédio vai ficar para o município, lá na frente, e esse dinheiro vai ficar para o município. Não está gastando dinheiro, pura e simplesmente. Não estou dizendo que tenha que construir, mas, no momento certo, e esse prédio indo para o município, se vier um Fórum, por exemplo, que se elimina um aluguel de 50 mil lá. Então, são coisas para se ponderar. Quer dizer, ou seja, não se vai... Eu acredito até que o Poder Legislativo estaria ajudando o município, de certa forma. Porque o município não consegue fazer, quem sabe o Poder Legislativo faça. É o pensamento a longo prazo, não é, Paulinho? Queria comentar... O Chico está aí? Chico, desculpa. Devo desculpa para o Chico, porque eu fiz uma denúncia aqui a umas duas ou três sessões em nome do Conselho. Não foi o Conselho que fez. Foram dois conselheiros em nome do Conselho. Sinto muito que eles tenham feito isso. Poderia ter te ligado e ter te perguntado. Acabei conversando direto na secretaria. Foi uma distorção de informações aí. Peço perdão para você. Estava lendo aqui a questão das propostas. Concordo com a maioria delas. Não consegui ler detalhadamente, mas tem umas aqui de infinita importância, que é a utilização do sistema SIM digital para monitorar as unidades básicas de saúde, a implementar o dimensionamento dos profissionais de enfermagem, muito importante, adquirir um veículo para o CAPES, mais do que necessário, mais do que atrasado, construir um prédio adequado para o CAPES, um veículo exclusivo para eles, padronizar o protocolo de entrega e encaminhamento. Tem ideias excelentes aqui na sua grande maioria. Infelizmente, estou passando o olho aqui por cima, não consegui ver detalhadamente, queria conversar com você sobre isso. Porque tem coisas simples, que não tem custo, não dá tanto trabalho, e daria para implementar desde já. Então, fica aberto aí para a gente manter uma reunião em breve. A questão de terceirização, Terceirização, o pessoal que está com faixa aí, fazendo algumas reivindicações, seria necessário também a gente entender um pouco mais sobre isso. As empresas, elas normalmente terceirizam os serviços para a economia, óbvio. E, teoricamente, pela lei, pela CLT, isso não pode prejudicar o funcionalismo. Agora, a gente tem que analisar que tipo de terceirização é essa. Vai mandar todo mundo embora, contratar funcionário mais barato? Vai mandar você e contratar você mesma por um preço mais barato ou que não pode também? A gente precisava entender um pouco mais sobre isso, sobre o que está acontecendo ali na Only Lever, e talvez discutir mais profundamente, até me ponha à disposição aí de vocês, para entender, de fato, o que está acontecendo ali na Only Lever. Sou contra, inicialmente, porque eu acho que o funcionário que batalhou pela empresa até hoje, e que na época de crise, na época ruim, estava ali batalhando junto, agora ser mandado embora, porque a empresa precisa lucrar um pouco mais. Mas isso está muito genérico para mim, então eu precisava entender em detalhes o que está acontecendo ali dentro da Only Lever. Confesso que li também muito por cima, estou aberta também à reunião, à discussão, enfim. E, voltando um pouquinho para as pautas aqui do que eu iria falar hoje, antes desses... Eu gostaria de... Edson, graças a Deus você está aí, não sabia que você vinha, mas hoje eu te vi em algumas escolas, lembrei muito de você, para falar sobre o corredor ecológico com as crianças e ver o que eles entendem sobre isso. E levei um videozinho até eles e saíram trabalhos e ideias fantásticas de meninos de 10, 11 anos. Eu queria pedir para a Soninha passar para a gente, parece uma coisa boba, mas é muito explicativa. Você sabe o que são corredores da biodiversidade? São uma tentativa de evitar a perda de riquezas naturais que não se reporão sem essa ajuda. Quer saber os objetivos dos corredores? Os corredores abrigam espécies endêmicas, muitas dessas ameaçadas de extinção. Um dos objetivos desses corredores é ampliar a conectividade dos ambientes nativos. Assim, garante-se a manutenção das diversas formas de vida. Os corredores impedem o despejo de bilhões de toneladas de carbono na atmosfera terrestre. Isso ocorre por conta da reconstrução da cobertura vegetal. Entre todos os corredores existentes, temos no Brasil o corredor central da Mata Atlântica, o corredor Hemostacoalí, localizado no Cerrado, o corredor de biodiversidade da Serra do Mar e o corredor de biodiversidade de Santa Maria. Eles permitem a qualidade genética das plantas e dos animais silvestres da região, contribuindo para a preservação de espécies ameaçadas de extinção, como a onça pintada. Sabendo da função e utilidade dos corredores, podemos concluir que eles têm uma grande importância para o meio ambiente. Ai, como eu queria morar em um corredor da biodiversidade! Bom, isso foi levado a algumas escolas particulares e você vê, criança é uma coisa de louco. Você pensa naquilo, você estuda, e vem uma criança de 10, 11 anos e acaba com tudo que você pensou e te dá uma ideia melhor. Então, a compreensão deles sobre o assunto é muito legal, é muito bonita. Eu até ia falar alguma coisa do aplicativo, da visita à Louveira, mas eu não sei se a Soninha consegue passar para a cartilha, Soninha, para a gente voltar nessa questão da educação, que é uma questão primordial, que nós lançamos agora, foi aprovado pela Secretaria de Educação. São quatro cartilhas do bem-estar animal que possuem algumas atividades voltadas não só para animais domésticos, mas para a questão dos corredores ecológicos, da fauna, da flora, da preservação, e do respeito, principalmente, com a natureza e com os animais. Então, ela começa, obviamente, falando sobre o cão, o gato, que é o que a criança tem mais próximo, o que vai atingir mais a sensibilidade dela, com atividades lúdicas de matemática portuguesa. Enfim, ela tem uma média de uma hora de atividade por semana para as crianças, e depois a gente tem também que fazer a participação dela em locais, fazer visitação, que criança gosta disso, aprende com isso, levar os animais até a escola, levar as crianças até a represa, locais que têm a vegetação. Então, não tem outro caminho para a gente percorrer se não for o caminho da educação. Para daqui a 10, 20 anos, como a gente prevê que vai estar acabando toda essa parte ecológica da nossa região, nós estamos atrás do corredor ecológico da região metropolitana de Campinas, lutando bravamente por ele. O Adriano Corazari teve uma reunião essa semana lá com o Paulo Anselmo. parece que está mergulhando de cabeça no projeto. A partir do mês que vem, nós vamos começar a apresentar as áreas de plantio, Edson, para o pessoal da RMC. O prefeito Jaime deve ter uma reunião, acho que no final desse mês, no começo do mês que vem, nós vamos acompanhar junto, para a gente não deixar que isso deixe de acontecer em Vinhedo, para que esse projeto não morra. Nós temos uma longa batalha pela frente, porque existem áreas particulares, onde as pessoas talvez não queiram ceder para o plantio, para se formar esses corredores, para que tenha essa preservação da água. Mas nós temos que lutar por isso de todas as maneiras possíveis. E chamar a população que briga pela Fazenda Cachoeira, que faz esses protestos a favor do meio ambiente, que também tragam ideias, porque protestar é muito legal, mas quando a gente tem a chance de fazer um trabalho, o trabalho está aí aberto para a cidade, está saindo o corredor ecológico, um investimento de 6 milhões de euros na região aqui de Metropolitana de Campinas. Vamos abraçar, mostrar que Vinhedo tem projetos melhores, tem uma população mais unida em prol disso, porque isso é o futuro. O resto é reclamar. A doença vem disso, a falta de saúde, a falta de prevenção, tudo, se a gente não tiver um meio ambiente equilibrado, e aqui não estou falando só de animais domésticos, não, estou falando de fauna e flora em geral, nós vamos ter muito mais doenças. Está aí a dengue que vai vir com tudo, veio a febre amarela, porque os macacos não estavam mais ali para servir de presa para os mosquitos. Então, é um equilíbrio ecológico que a gente precisa estar lutando para trazer para Vinhedo um pouco mais de qualidade de vida. Porque Vinhedo foi uma cidade muito devastada nesses últimos anos e está muito abaixo o plantio de árvore que deveria estar. Então, eu convido a todos, nós vamos ter um próximo encontro aqui no dia 25 de outubro do Bem-Estar Animal. E todos os encontros a gente fala um pouco sobre a educação, um pouquinho sobre o corredor para saber como é que está o andamento. E a pauta desse dia 25 também é a questão de educação. Porque as apostilas, elas estão prontas, mas todo o conhecimento novo que a gente tiver de meio ambiente para levar para as crianças e para os adolescentes é muito bem-vindo. Por hoje é só. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.